A história aqui pra vocês galera, o pescador e a sua esposa, foi uma adaptação que eu fiz pro Cordeu, num conto dos irmãos Green, eu fiz a adaptação pra Cordeu e ficou assim Há muitos anos passados existia um pescador, morava perto do mar, era um pobre sofredor Sua mulher reclamava pela vida que levava de sofrimento e de dor Passava o dia pescando, só voltava de noitinha, às vezes trazia peixe, atum, cavalo e sardinha Outras vezes sem pescada, ficava até madrugada só com pirão de farinha No entanto, um belo dia, já quase pelo arrebom, quando puxou sua linha, sentiu presa em seu azol O enorme e belo peixe, que dizendo assim, me deixe, eu sou o príncipe do sol O meu reino é do oriente, mas foi meu irmão malvado, que através de uma bruxa em peixe fui transformado E pra não herdar o trono, mas não estou no abandono, grande poder foi me dado O pescador assustado jogou o peixe na água, dizendo, você está livre, por favor não guarde mágoa O peixe nada por mangue, enquanto um rastro de sangue na sua boca deságua O pescador voltou pra casa contando tudo o ocorrido Mas sua mulher briguenta, quis logo tomar partido Nós moramos numa chopana, volte lá e peça o bacana, o chalé bem assistido O marido a contra gosto, voltou depressa pro mar Dizendo, querido peixe, comigo não vá brigar Nós moramos em um casebre, comemos gato por lebre, queremos um milholar O peixe submergeu falando, pescador nobre, pode voltar pra sua casa, você já está menos pobre Desejo realizado, o seu chalé já foi dado, felicidade lhe sobre Chegando em casa ele viu sua mulher radiante O chalézinho tão lindo, com um quintal bem gigante Carneiro, pato, galinha, além de uma bela raquinha dando leite a todo instante Vai logo ao fim de três dias, com um sorriso amarelo Sua mulher fica triste, dizendo que nada é belo Chama o pescador e manda levar o peixe à demanda, que agora quer um castelo O homem estava bem calmo, com um tom bem azulado O mar estava bem calmo, com um tom bem azulado O pescador chama o peixe, ele pede, envergonhado Pedido nada singelo, a mulher quer um castelo Seu pedido é acatado Antes de chegar em casa, de longe podia ver Altas torres no castelo, nas nuvens a se perder Com salões, quarto criado Imenso jardim florado, muita beleza e poder Logo no dia seguinte, se sou feliz já não sei Vai lhe dizer da mulher do castelo até gostei Mas eu queria poder, vá logo ao peixe dizer Que eu quero ser um grande rei O pescador sai furioso, mas cabisbaixo e calado Chegando ao mar fala o peixe Novo pedido é citado Minha mulher quer ser rei O peixe diz, isso eu farei, ela já tem seu reinado Chegando em casa se assusta, vendo a mulher bem sentada No imenso trono de ouro, uma cabeça bem coroada Pagens e muitos soldados em sua frente postados Muita gente enfileirada Mas a alegria foi pouca pra mulher do pescador No dia seguinte fala, com jeito provocador Vá correndo ao peixe e diga Que eu quero que ele consiga que eu seja o imperador Minha mulher me desculpe, não vou fazer a desdita Já temos muito poder E isso não se cogita Mas a mulher não aceita Você vai assim Você assim faz desfeito e meu coração se agita Mais uma vez ele foi Com profundo dissabor Dizendo, peixe querido, sou apenas portador A minha mulher quer ser Tomara possa atender Ela quer ser imperador O peixe disse, meu amigo, seu desejo foi feito Pode voltar pra casas Pro seu império perfeito Chegando lá, que beleza Envolto na realeza O imperador satisfeito Com imensas pedrarias Do mais puro diamante Na sua coroa de ouro E um trono bem gigante O seu império sumia Quem olhava o fim não ria E ele ficou adiante Com a versão desmedida Grande poder ela avisa Não sabe o que pode ser Nem o que ele realiza Mas lhe surge uma nova ideia Pra mais uma epopeia Pensa em ser uma papisa Chamando seu marido Convence a muito esforço Para pedir nova mudança Ele sai no alvoroço Chegando ao peixe ele frisa Desta vez quer ser papisa Mais uma vez assim O peixe diz Meu amigo Sua torcida valeu Pode voltar pra casa E veja o que aconteceu Pois atendi seu pedido E tudo já foi cumprido Conforme o desejo seu Então ele voltou correndo E viu a grande riqueza Que ornava todo o palácio Pedra rubis de turquesa Muitos frades cardeais Bispos fiéis Tudo mais Em volta da imensa mesa Bem no meio da semana De manhã Quando acordou Viu a palidez da lua Quando o sol bem se ofuscou Disse então Não é ser possível Que este tal poder incrível Ela nunca demonstrou Com raiva Chama o marido Com bastante esperteza Logo falar com o peixe E dele tem a certeza Que eu quero em tudo mandar E como Deus governar As forças da natureza O pescador relutou Em fazer o tal pedido Dizendo ser impossível Pois não seria atendido Mas a mulher tanto insiste Que o pescador não resiste Mesmo estando entristecido Chegando ele lá desconfia Ao ver o mar tão sombrio Com o azul muito escuro Chega a causar arrepio O peixe surge em seguida Vem da cara entristecida Pergunta bem arredio O que eu traz aqui de volta Ó meu nobre pescador Você já nem me acredita De falar Tenho pudor A mulher nos sonhos seus Quer ficar igual a Deus Nosso grande senhor O peixe na três mergulho E sai muito enfurecido Isso pra mim foi demais Povo mal agradecido Volte pra sua choupana Com sua mulher insana Não atendo o seu pedido Quando chega em casa Ele encontra chorando Profundamente A mulher em volta em trapo Como uma louca demente Teve de volta o casebre Sua ambição que era febre Lhe acabou literalmente Pra vocês caros leitores Eu deixo aqui esta lição Usem da simplicidade Não vivam de ostentação A ganância não detenham Para que chorar não venham Enterrem toda a missão Chico Fábio De Fortaleza Ceará Ele fez essa conversão Pra cordel Dessa historinha De Green Dos irmãos Em 13 de agosto De 2020 Falhou galera E aí